Música 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 Vamos a darme Vamos a darme Vamos a darme Estão manejando lá, dando-lhe ganas, meus amigos. Nos toca manejo, manejo, manejo. Assim é a vida que você vê. Vamos lá aqui. Me gustaría platicar de várias coisas. Concervente a como você ganha mais dinheiro. Mas o problema é que não tenho o microfone. Eu não tenho o microfone aqui. Eu tenho o microfone, mas não tenho um adaptador. Um adaptador que se recomenda. Em um quarto de milho. Volte a esquerda na 6ª. E então, pegue a entrada para a esquerda em 830. Já estamos saindo aqui da cidade do sol. Assim é. Um... 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 É muito pior que o tráfico em Nova York. Eu veni em Nova York muitas vezes, muitas vezes deixando carga. Me han pagado muito bem. Uma só carga me dava R$6.000. Uma só carga, R$6.000. Tudo se escuta mais forte. Porque estou em... Caraviras abertas. De um área muito... De tráfico. Não vai haver muito 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 tráfico. para o leitão, por 95 norte. Bom, como se ganha mais dinheiro? Pensa, como se ganha mais dinheiro? Com uma companhia ou trabalhando para alguém? E a resposta extra, tendo a sua companhia, você é um novo e não sabe nada de este negócio. Porque a resposta correta seria depende de que está lejos de este, de que está lejos de este, de que depende de que tipo de camión tengas. Você pode ter sua companhia, um caminhão velho, está frito, compadre. Então, esse é o assunto. Continuando com 4.3 miles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E eles estão aqui A gente vai embora. Sua volta, ok? É praia, já tá? Praia a viz. É praia. Sim, gente, vamos lá. O que é isso? Vamos lá. 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 Reduzed ahead. In a half mile, keep to the left on, Florida's turnpike. Speed warning. In 0.2 miles, keep to the left on, Florida's turnpike. So, we'll be right back. . . . . . . . . . 11 miles Speed Warning Speed Warning Speed Warning Vamos lá. 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 Vamos lá.